Porquê é que se vem embora? Porque desistir de uma coisa destas implica... Bom, ou das duas amigas já não me serve, ou está sempre mal, eu não estou com paciência, não me apetece. Eu comecei por estar sempre metido no foco de todos os problemas que houve dentro da quinta. Ah é? Mas porque é eleitoralmente um líder, é isso e... Sou. Não que eu me impusesse a esse patamar, mas a coisa aconteceu assim. Talvez o derivado é eu estar habituado a liderar e a controlar muita coisa ao mesmo tempo. Eu não me impus forçadamente, mas naturalmente isso aconteceu. E então, sem dar por isso, já estava toda a gente a falar de si é isso? Eu tinha muita gente ao meu redor e que me ouvia bastante a nível do jogo, porque eu entrei e comecei a jogar. Já entrou para se conhecer. Ao fim de três dias tivemos nomeações, dois dias, portanto eu tive que entrar a jogar. Eu sabia que isso ia acontecer rapidamente, conhecer o maior número de pessoas ou tentar pelo menos rodear-me daquelas que eu achava que podiam ser mais compatíveis comigo na altura. Eu acabo a minha passagem pela quinta com muitas discussões, com muita falta de empatia da parte dos meus colegas e eu não entrei com esse intuito de sair lá chateado com ninguém ou de ir à procura de problemas com... As coisas acontecem naturalmente, sabemos, não é? Porque faz parte do jogo. Mas o Rodolfo é um bocadinho quesilento, tem que ficar sempre com a última palavra numa discussão, é o quê? Não, eu ali poucas vezes discuti com alguém, porque normalmente eu discutia sozinho, porque ninguém me dava resposta, porque eu achei sempre que eu os afrontava demais com aquilo que dizia, mas eu tenho a plena noção que eu sou o bruto a falar, eu tenho essa noção completamente e que tenho um bocadinho de arregança no meu tom de voz e na minha maneira de estar. Mas isso também tem tudo a ver um bocadinho de onde eu venho. Eu na minha terra, nós somos muito pituriscos e entendemos-se muito bem uns aos outros com esta nossa forma de estar. É conflituoso ou não? Não, não. Não, portanto, mas foi capataz, não é? Fui, fui. Eu acho que na semana que eu acabei de ser capataz, no dia antes de me vir embora, eu já tinha pedido para sair, inclusivamente porque nas últimas dinâmicas que tínhamos tido com a Andreia, eu sentia que estava a começar a perder as tribeiras. Ah. O jogo estava-se a tornar, a meu ver, e para mim... Ah, estava a sentir, não tarda nada, diga aqui um disparate. Exatamente, e a minha intenção nunca foi nem ofender ninguém lá dentro, não ser malcariado com ninguém e nem ter que entrar na situação que estava a entrar. Eu desisti mesmo por esses motivos todos. Depois o cansaço, a alimentação, eu sentia-me super fraco também. Já eu deixei a minha parte emocional muito cá fora. Fui muito para lá para viver o jogo. E não tanto para... Eu estava a começar já a misturar tudo. A minha parte psicológica ficou completamente abalada, a minha parte emocional a mesma coisa, não é? Depois tinha saudades, porque eu tenho filhos, tenho um bebê. Não se arrepende de ter desistido? Não. Não me arrepende de ter desistido. Eu acho que chegou... Foi na altura certa. Sim. Há uma dificuldade para entrar, mas a gente tem de saber qual é a hora de sair. Eu saí na minha porque eu sabia que ia piorar. Mal, eu sabia que me esperava cá fora. Mas eu sabia que ia piorar bastante a minha imagem, porque eu conheço-me melhor que ninguém. Todos temos uma parte mais negra que não gostamos de mostrar, ou que não só regulhamos. E eu comecei a ver a minha a vir muito ao de cima.